Eu tenho que fazer, nesse momento, uma homenagem a todas nós, a todos nós, e eu acho que, por meio do Marighella, nós temos condição de sublimar também o sentido dessa luta, que é em defesa do comum, que é em defesa do bem viver, em defesa de um bom lugar para todo mundo, porque é por isso que a gente luta por democracia, a gente não luta por democracia porque a gente acredita nessas instituições como um fim em si, a gente luta por democracia como uma condição para a nossa emancipação, para a nossa liberdade, isso foi dito tantas vezes. E o cancelamento da estreia do filme do Marighella, prevista para dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, nos estarrece e é justamente nessa forma de controle, estrangulando o financiamento da política pública, a perversidade está aí, o desmonte do Estado brasileiro, a negação do acesso a condições básicas para que a população possa decidir com autonomia como vai viver, inclusive o direito à cultura. Então, eles fazem isso de maneira covarde, de maneira medrosa, mas a gente tem uma força de liberdade que é invencível. Eu recebi da Maria Marighella um poema do Carlos Marighella que eu quero pedir a permissão para dizer aqui para a gente. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro e forte, tudo farei por ti para exaltarte, serenamente alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplarte dominadora, em férvido transporte, direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audaz se importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma, que não exista força humana alguma, que essa paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for, possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. O nome desse poema é Liberdade, que o Marighella escreveu em São Paulo, no presídio especial, em 1939, e ele tinha 28 anos, foi 30 anos antes da sua bárbara execução. Nessa época, ele estava no presídio especial de São Paulo, e entendia como ninguém o sentido da liberdade. Então, é por essas memórias invencíveis que nós estamos aqui, que nós seguimos para atravessar essa temporada trevosa, mas que vai passar, vai passar. E a gente precisa ficar firme para fazer essa travessia. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente.